Travessia tem dois anos de processo. Ele parte de inquietações e memórias minhas. Comecei a investigação com as mulheres que me cercavam. Eu percebi que essas mulheres, mesmo com gerações diferentes, tinham muita coisa em comum. O que é que eu vou falar com você por aí? Tem muitas coisas em nós, mulheres, que acabam nos prendendo e nos podando. Determinaram muitas coisas para a gente, onde a gente não podia tais coisas por ser mulher. Então, durante o espetáculo, essa pessoa vai fazendo várias travessias e vai tendo esse grito de liberdade, nas pequenas coisas, mas mostrando uma mulher livre, uma mulher que pode fazer suas escolhas, uma mulher que pode seguir o seu caminho. E aí algumas pessoas e muitas mulheres, no caso mulheres, se reconhecem e também vão buscando formas de se sentirem livres. Hoje, eu me desprezo de mim. É fantástico, porque eu me sinto contemplada e eu me sinto feliz em saber que o meu espetáculo, que a minha arte, tocou e, de certa forma, abriu espaço para essa mulher também encontrar a sua liberdade. Travessia sou eu, Cassandra Brandão, em cena, Célia Farias, na direção, grupo Graxo, na produção. Então, eu me desprezo.